11 horas e 56, opa aqui, 11 horas e 56 minutos A gente dança assim também de vez em quando né Ah minha delicinha, por aí 11 horas e 56, você que tem do outro lado acompanhando o programa, participa com a gente Liga, manda seu recado, manda sua mensagem Obrigada pela audiência aí nas redes sociais do Facebook Olha só gente, ontem a gente, todo mundo noticiou A gente vai trazer pra você agora o incêndio que começou ontem por volta das 8 horas da noite O Corpo de Bombeiros conseguiu chegar rápido ao local Aconteceu na Compensa, em um galpão de colchões E conseguiu combater as chamas logo nos primeiros minutos Do momento em que começou por volta de 8 horas, como eu disse lá no início Quem acompanhou tudo, esteve lá e acompanhou tudo, foi o Vitor Massulo O incêndio aconteceu neste depósito de colchões Na rua Amazonas, bairro Compensa, zona oeste de Manaus Do alto é possível observar as chamas se alastrando Sou lá atrás, lá no último galpão lá atrás e veio afetando pra frente No local, alguns moradores do bairro preocupados ajudaram a apagar as chamas O seu Cláudio Barroso presenciou toda a situação O fogo ainda continua lá dentro, a população está aqui ajudando Pra restabelecer aí tudo, porque os moradores estão tudo na rua Incêndio de grande proporção foi registrado por volta de 8 horas da noite desta quarta-feira O corpo de bombeiros contou com o apoio de 15 viaturas Os homens precisaram arrombar a parte da frente para ter acesso ao interior do depósito E realizar os trabalhos de rescaldo É um incêndio de grande proporção Esse tipo de intercorrência é muito comum Não há feridos, nem bombeiros machucados As nossas equipes estão se revezando aí Pra continuar combatendo aí com o máximo do efetivo aqui no local Nessa escola estadual, alguns alunos estavam em aula no momento do ocorrido Eles tiveram que evacuar o prédio O local de ensino ficou repleto de fumaça As cadeiras foram retiradas de dentro das salas As aulas foram suspensas Os moradores do bairro levaram escadas para ajudar o corpo de bombeiros As chamas foram controladas por volta de 10 horas da noite Foram mais de 50 mil litros de água utilizados Mas ao mesmo tempo que esse depósito incendiou Uma casa de dois andares também pegou fogo em Petrópolis A ocorrência foi de pequena proporção Nas duas ocorrências, o corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas Nas próximas horas, a defesa civil do município deve checar os danos nos diferentes locais E auxiliar os moradores do bairro O motivo das ocorrências devem ser checados pela perícia 11 horas e 58 minutos Eu passei ali na frente, em frente A rua onde estava acontecendo o incente Pegando ali pela Avenida Brasil Um tumulto, um anglomerado de pessoas A rua tinha sido bloqueada pela polícia militar Que estava dando suporte para o corpo de bombeiros Poder trabalhar Para a defesa civil também Que já foi hoje de manhã lá no endereço Daqui a pouco a gente vai trazer informações com a Patrícia de Paula Que esteve hoje, nas primeiras horas da manhã Dessa sexta-feira Para poder trazer para você que está aí do outro lado E trazer para as pessoas que moram ali, aos arredores De onde aconteceu o incêndio Para ver as primeiras impressões da defesa civil Porque nesse momento a grande preocupação Para você que tem do outro lado acompanhando aqui a gente A grande preocupação é a estrutura do prédio E a estrutura dos prédios nas laterais De onde foi o foco do incêndio Por que eu estou dizendo isso para você que tem do outro lado? Porque a gente sabe que o calor acaba dilatando o concreto Acaba rachando as paredes E trazendo prejuízo e perigo Prejuízo, obviamente, só material Graças a Deus Mas foi um prejuízo enorme para o balcão Para o galpão Onde estavam acondicionados os colchões E obviamente que quem está na vizinhança Na lateral direita, na lateral esquerda Ou na frente e atrás do galpão Também tem medo Que desmorone o prédio Que as propriedades das laterais Acabem sendo atingidas Por qualquer outro prejuízo Que se possa acarretar em decorrência do incêndio As causas do incêndio ainda serão apuradas Obviamente pelo Corpo de Bombeiros E pela Defesa Civil Leão Ou Gesiel, né? Gesiel, não Leão ou Gesiel Pela Defesa Civil O Corpo de Bombeiros também vai apurar Para se identificar quais foram as causas desse incêndio Mas provavelmente pode ter sido ali Mais um curto-circuito Curto-circuito esse que também pode ter sido A causa do incêndio lá da casa No Petrópolis Que sempre é por onde começa Todos esses focos A não ser que se comprove que houve Um incêndio criminoso Mas todo mundo que acompanhou essa fatalidade Já que trouxe prejuízo para os proprietários Dessa loja de colchões A gente está vendo aí imagens do trabalho Do Corpo de Bombeiros Está vendo imagem ali dos vizinhos Das pessoas que estavam ali ao redor Dos moradores ajudando Colaborando em mais esse incêndio E que graças a Deus não trouxe prejuízo Para ninguém Prejuízo físico Ninguém ficou ferido Ainda bem E daqui a pouco a gente vai trazer para você Os detalhes Os detalhes Dessa manhã de sexta-feira Já das primeiras horas da manhã de hoje Onde o Corpo de Bombeiros Segue fazendo o rescaldo Ali do local onde o incêndio aconteceu Trazendo os cuidados para evitar Que o prejuízo seja maior Minimizar Olha aí as imagens de cima A gente está acompanhando Imagens de drone A gente está vendo o estrago Olha só o tamanho do estrago Nesse galpão Um galpão de colchões O que facilitou mais ainda A propagação do incêndio A gente sabe que o colchão É de fácil combustão Pega fogo rápido Você está vendo aí as imagens Do Corpo de Bombeiros Da manhã de hoje Porque ele precisa ver A extensão do prejuízo de cima Ver quem são os vizinhos E se esse prédio é seguro Ou se corre risco de desmoronamento Porque se correr o risco de desmoronamento Vai ter que chamar o pessoal da vizinhança Da lateral direita e esquerda Para poder desocupar os imóveis O calor dilata o concreto Racha a parede E acaba trazendo prejuízo também Para quem está na vizinhança Nas laterais Então a gente está vendo Para você que está aí do outro lado As imagens Dessa manhã De hoje Da manhã de hoje São imagens da manhã de hoje E daqui a pouco a gente vai falar Com a Patrícia de Paula Que conversou com a Defesa Civil E com o Corpo de Bombeiros Nas primeiras horas Dessa sexta-feira 12 e 2 Samara Maciel está pronta E olha só o que a Samara Maciel Vai trazer para a gente Casal do crime E o nome do homem é X-tudo X-tudo O que aqueles dois faziam? Davam golpes em motoristas de aplicativo Agora tem uma situação bizarra Nesse comportamento dos dois Quem vai contar os detalhes para a gente É a Samara Maciel Oi Samara Boa tarde Oi Márcia Boa tarde Muito boa tarde para você Que está acompanhando o programa agora Exatamente O X-tudo O nome dele é Marcos Ferreira Ele usava a namorada Como você falou Ela solicitava a corrida pelo aplicativo E pelo que nós conversamos aqui com o delegado E algumas vítimas Sempre eram duas ou três pessoas Que entravam no carro E no fim da corrida Então durante esse percurso Eles anunciavam o assalto Ele já foi responsável Mas por pelo menos Cinco roubos Aqui na capital amazonense E quem vai falar melhor para a gente Sobre esse caso É o delegado Cícero Túlio Que é titular aqui da Delegacia especializada Em roubos e furtos de veículos Delegado Como foi que vocês começaram A investigação Do X-tudo Boa tarde Márcia Já é uma Uma investigação Que dura aproximadamente Cinco meses Desde o final do ano passado Tínhamos conhecimento A partir da análise Dos registros De boletins de ocorrência Que eram feitos Na nossa unidade especializada Que um grupo criminoso Atuava dessa forma Então intensificamos As diligências Conseguimos identificar A participação do Marcos Em pelo menos Cinco roubos de veículos Todos eles Através De aplicativo De motoristas de aplicativo A namorada do Marcos Ela atuava Conjuntamente com a quadrilha Tinha a função De cooptar Essas vítimas Atraindo essas vítimas Para emboscadas No momento Que as corridas Eram iniciadas O Marcos Anunciava o assalto E acabava Conduzindo essas vítimas Para locais ermos Terrenos baldios Onde as amarravam Colocava essas vítimas De joelho E empreendia Diversos golpes Nas lucas Dessas vítimas Com pedras Aquelas vítimas Que não viessem A perder os sentidos Eram asfixiadas Pelo próprio Marcos Rolim O X-Tudo Após o que Ele tinha facilidade Para empreender Fuga na posse Do veículo Delegado, tinha mais outras duas pessoas E um menor Que estavam envolvidos Nessa quadril Nesses roubos Sim, pelo menos Outras duas pessoas Já foram presas Durante operações Da polícia militar No entorno do bairro Inclusive Onde ele foi preso Hoje Elas estavam Inclusive Numa situação de flagrância Foram presos Um menor E uma outra mulher A namorada do Marcos A gente conseguiu êxito Em dar cumprimento Ao mandado de prisão preventiva Que foi expedido E ainda no início do ano A gente deu cumprimento A esse mandado E na manhã de hoje A gente conseguiu êxito Em capturar Localizar e capturar o Marcos Agora ele vai ser encaminhado Para audiência de custódia Onde ficará à disposição Da justiça Já respondia Já tinha passagem Na polícia Sim, o Marcos É um criminoso Altamente periculoso O grau de agressividade dele E o grau de violência Que era empregado Pelo Marcos Durante os seus assaltos Já denota O grau de perniciosidade Desse sujeito Agora ele está sendo indiciado Não só pela associação criminosa Como também em razão Dos roubos majorados Que foram praticados Por ele Por sua quadrilha Ok delegado Muito obrigada Márcia Hoje pela manhã Nós conversamos ainda Com duas vítimas E elas relataram Toda essa tortura Que passaram Na mão desse grupo criminoso Mais tarde No Jornal e Tempo Às 18h20 Nós vamos mostrar Uma matéria Contando um pouco Sobre o que essas vítimas Passaram na mão Desse grupo criminoso Viu Márcia Samara Maciel Muito obrigada Pelas informações Eu quero foto Do X-Tudo Na hora que ele é preso Cadê a Gesiel? Coloca a foto do X-Tudo Aqui Se vira aí Logo no início Esse X-Tudo Tá mais pra misto Viu gente Pão com ovo O tecladinho já tá dizendo Esse X-Tudo Tá mais pra misto Isso aí não é X-Tudo Não Esse menino Magro Coitado Olha ó Pobre do cantor Tá até rindo Coitado Cantor Macro Não tem nada De X-Tudo aí Ele vai comer agora Ovo puro Com arroz Na cadeia Não vai mais Comer X-Tudo Não vai mais Fazer promoção Nem X-Salada Nem nada disso Tá aí ó Foi preso Maionese caseira Não vai ter maionese caseira Não vai ter pimenta Nada Vai comer ovo frito Sem sal No óleo Com arroz Na cadeia Que é pra ele aprender A não ficar roubando Pais de família Que tá trabalhando Tentando ganhar o pão Dirigindo a noite Pra poder sustentar O vício dele No X-Tudo Doze horas e seis minutos Vambora mudar de assunto Vamos voltar a falar De carnaval Carnaval É aqui na TV em Tempo Carnaval de rua Vambora que a Elane Castro Vai trazer as informações De como é que vai funcionar Nesse feriado de carnaval Terça-feira gorda Quarta-feira de cinzas Como é que vai ser A programação do comércio A agência bancária Como é que vai ser tudo isso Elane Castro Na próxima semana Olha, Márcia O horário do funcionamento Dos shoppings Da cidade Como é que vai ser Vai funcionar normalmente Vai ter um horário diferenciado Cinema, praça de alimentação Como é que vai ser Olha, as praças de alimentação Geralmente abrem um pouco mais cedo Do que as lojas E aí o que a gente pode observar Que olhando a relação De todos os horários De funcionamento dos shoppings A maioria deve começar a abrir A partir do meio-dia Também Nesses dias de carnaval Na terça-feira Abre a partir do meio-dia Acho que é 14 horas Acho que funciona O horário igual de domingo, né Meio-dia abre praça de alimentação E cinema E duas horas da tarde Abre as lojas Devem abrir E na quarta-feira De cinza Deve ser funcionamento normal Duas horas da tarde Na segunda-feira Funciona tudo normal, Elane? O comércio Olha, Márcia Os bancos Não funcionam na segunda E nem na terça E aí a orientação dos bancos É também Que as pessoas Usem os aplicativos Usem o caixa eletrônico E na quarta-feira Voltam a partir do meio-dia O comércio A partir do meio-dia Já da quarta-feira De cinza Já volta a funcionar Normalmente Quarta-feira de cinza Já não é mais aquele feriado Como antigamente Que a gente passava o dia em casa, né A partir do meio-dia Tudo volta a funcionar Na quarta-feira de cinza Obrigada, Elane Castro É alegria SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Dia 22 de fevereiro A partir das 19 horas Você vai acompanhar ao vivo Todo o agito da galera Direto do Carnaval do Educandos Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus No SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 nesse carnaval O Jacó tá aqui Dizendo Tá aqui, ó Já tá enfaixado Porque tão ligando demais pra ele Que desde que ele começou a cantar Aqui no programa, né Jacó Tão ligando muito Muito, 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 né Travou, Jacó? Travou? Acabou a bateria? Travou? Tá com problema? Vai, Jacó? Fala aí, Jacó Mas deixa que eu Comecei a apresentar aí o show Aqui no Agora Olha aí, rapaz Mais de 10 telefonemas Já fechando o show aqui, ó Ganhou quantos seguidores Do Instagram 200? Eiru Nepe Francisco Silva Olha, já tá contratando aqui Pra cidade de Eiru Nepe Eiru Nepe, gente Beijo pra todo mundo de Eiru Nepe Que tá acompanhando a programação Da TV em tempo E por falar em Eiru Nepe A gente vai pro interior Vai pra Parintins Vai pra Eiru Nepe ainda não Vai lá pra Parintins Porque a justiça determinou A reintegração de posse De um residencial E gerou manifestação Dos moradores O local foi tomado Por famílias Depois de anos de espera Pela obra Pela entrega da obra federal Quem contou Quem acompanhou a manifestação E traz os detalhes pra gente Foi o Ocimar Lima Vai Ocimar O residencial Parintins Fica localizado na área suburbana Da cidade E tem como responsável Pela obra A Caixa Econômica Federal Obra que por estar atrasada Foi invadida em 2019 Por famílias sorteadas Em programas habitacionais Do governo federal E por moradores Ainda indefinidos Ao todo O residencial Parintins Possui 890 casas Na sua grande maioria Faltando ainda Acabamentos Pouco mais de 700 Imóveis Foram ocupados Muitos deles Os próprios moradores Já fazem As próprias construções Faz um bom tempo Que esse projeto Ele está abandonado Bem dizer Sumiu o dinheiro O dinheiro do povo Que não é de outro É nosso dinheiro Então nós temos o direito A uma moradia digna Não a moradia Que hoje a gente está passando Para a gente conseguir A nossa casinha Que eu sou contemplada A gente precisa estar passando Por toda essa situação De acordo com as lideranças Dos ocupantes Eles estão apenas Tomando conta Do patrimônio deles Que estava abandonado E sofrendo saques E a ação de reintegração De posse Por ordem da justiça Pegou os moradores De surpresa Já que eles estavam Tentando negociar Os trâmites De financiamento Dos imóveis Com o banco responsável Do residencial Nós sabemos Há dois dias atrás Disso aí Foi através de um documento Que não foi entregue Para nós Aqui moradores Está aqui o documento Ele foi solto Na rua Ele foi solto na rua E por uma livre Espontânea vontade Do morador Foi avisar a gente Esses familiares Que estão morando aqui Estão todos em pânico No residencial Mesmo com precariedades Os moradores Já possuem Sistema de água potável E limpeza pública E muitas famílias Já estão com filhos Matriculados Em escolas próximas Hoje Se vocês forem Na minha casa Aí na 29 Ela está pronta Aí o que a Caixa Econômica Diz? Que as casas Que as pessoas Que estão investindo Fazendo empréstimo Pedindo isso e aquilo Dos outros Ajudam pelo menos Para colocar uma porta Eles querem depredar tudo Tirar tudo Para vir ter a reintegração De posse Para deixar mais seis anos Abandonado de novo aqui A gente tem que dar valor No dinheiro das pessoas Que estão investindo Porque se a Caixa Econômica Quiser Todo mundo aqui Está disposto a fazer Esse pagamento Queremos pagar As parcelas das casas É isso que a gente quer Ninguém quer nada de graça A ordem de reintegração De posse Já está na Polícia Militar Do município Que deverá Juntamente com o apoio Do Poder Judiciário Proceder à ação O descumprimento Do mandado judicial Ainda prevê A aplicação De uma multa De 10 mil reais Por dia Aos moradores Tem como gente Tira Aplicar multa Em morador Morador coitado Que deve ganhar Um salário mínimo 10 mil reais diários É porque o juiz Tem que tomar uma decisão E tem que realmente Determinar o pagamento De uma multa Mas não existe Para cobrar 10 mil reais Diariamente do morador E outra Como que a gente vê O dinheiro público Porque caixa econômica Deixa eu só explicar Uma coisa para você Moradia Na caixa econômica Tem uns juros Muito mais baixos Incentivados pelo governo federal Porque são recursos Utilizados A partir de depósitos Que estão na caixa econômica FGTS Por exemplo O dinheiro que fica lá Cujo morador Só pode sacar Quando é demitido Sem justa causa Ou a partir de um acordo Agora com as modificações Das leis trabalhistas São emprestados Para a construção De moradia Com o incentivo Da caixa econômica federal O dinheiro Que está na poupança Também É por isso Que é tão pouco E tão baixo Os juros Que são pagos Na poupança Uma vez só Por mês Então é muito importante Que a gente diga Que esse dinheiro Que está aí parado É dinheiro Público Dinheiro Público O incentivo do dinheiro Do privado Dinheiro da pessoa física São 12 horas e 15 minutos Quem vem agora Aqui na tela Do nosso programa Da comunidade Emerson Santos Em mais um Minuto Oferta Dona tela Isso mesmo Olha gente Vou te falar uma coisa Uma campanha Imperdível Aqui tudo Para a sua casa Para a sua sala Aquilo que você precisa De decoração Também para a sua cozinha Você encontra Aqui na Tropical Multiloja É a promoção De carnaval Senhoras e senhores Produtos com preço Inacreditável Por exemplo Esta caneca Do Batman Que era de 52,90 Sabe quanto hoje 29,90 Isso mesmo 29,90 Na Super Oferta E promoção Olha tem copo Aqui do Super Homem De 3,50 Aí tem copo Com canudo De 14,90 Era 24,90 Por 14,90 Placa de metal Aqui de 23,50 Por 12 E 90 E muito mais Agora olha só Decoração Você quer? Então dá uma olhadinha Aqui nessa oferta E promoção Últimas peças Senhoras e senhores Com preço inacreditável Quem gosta de coruja Olha só Nós temos a coruja Aqui na Super Oferta E promoção Sabe quanto 9,90 Isso mesmo 9,90 Para você ter Aí na sua casa Na sua sala Olha os produtos De decoração Essa linda jarra Que você vai encontrar Aqui de 19,90 Olha que linda Essa cor E olha essa jarra Eu estou vendo Essa jarra Sabe onde? Aí no seu armário Aí na sua sala E também Olha só Produtos de decoração De 19,90 Senhoras e senhores Agora vem cá Que tem mais ofertas E promoções Suqueira Olha a suqueira De 139,90 Em vidro Viu? Olha só Dá uma passadinha aqui Vem aproveitar E economizar Agora dá uma olhada Aqui ó Todo esse material Todos esses produtos Aqui Com preço inacreditável Vem comigo Esse copo Você vai encontrar De 3,99 Aí tem Tigelas Olha só gente Essa travessa de vidro Aqui Mostra aqui Essa travessa de vidro Sabe de quanto? 39,90 E tudo na super oferta E promoção Aqui na Saldanha Marinho No centrão De Manaus Agora imaginou Aquela caldeirada Aquele cozidão Aqui nessa tigela Com a concha Sabe quanto esse jogo? 9,90 Senhoras e senhores 9,90 Tropical Multiloja Nada de canto de série Olha a variedade A quantidade em produtos Com preço Inacreditável Vem pra cá Você também Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Com o programa da comunidade Não sai daí não Se não eu te reino